Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo e dê seu like. É muito importante para mim, muito importante. Nesse vídeo, hoje vamos falar de uma pessoa muito importante, que é você. Que tal? Vamos falar de você hoje nesse vídeo. Sabe da onde vem essa inquietude? É que você ainda não descobriu o seu propósito, na verdade, a sua missão na vida. Vou falar sobre quais são as fases de uma lagarta. A lagarta fica no casulo até virar a borboleta. Ali dentro ocorre um processo de transformação. Se você de repente vê um casulo sendo quebrado e a borboleta saindo, e se você quiser ajudar, você vai atrapalhar aquele momento. E com certeza vai forçar antes do tempo. Sabe? A borboleta, ela vai acabar saindo porque houve a sua ajuda. Mas não vai ter força porque o corpo dela está mole e ela vai morrer. Vai demorar um pouco mais, mas ela vai morrer. Poxa, mas ela morreu. Sabe por quê que ela morreu? Não estava preparada para aquele momento. Então, o que faltou ali foi a paciência. A paciência necessária para esperar aquele momento, aquele fenômeno tão bonito da natureza, que é a transformação que vai ocorrer naquela vida. Agora, se de repente a borboleta estiver pronta, está preparando, né? Ou seja, ela está preparada e mesmo assim ela quer permanecer no casulo, ela também vai morrer. Porque ela não foi feita para ficar no casulo. Ela foi feita para quê? Para voar. Você já pensou numa coisa? Que de repente pode ser isso que está acontecendo na sua vida? A sua asa está fora do casulo e a outra está dentro do casulo. Olha os fatores. Por causa do medo, de uma trava, os receio, de uma insegurança. Você não está conseguindo voar. E se tudo aquilo que Deus criou para ser, eu vou falar uma coisa para você. Deus colocou em cada família um anjo de luz. E é um anjo especial. E esse anjo, ele é super especial. Que possui um dom que nenhum ser humano tem. Ninguém tem. Talvez você que esteja vendo esse vídeo pode ser um anjo de luz. Como assim, Júlio? Você pode ter algumas lembranças de coisas que você nem mesmo viu. Talvez você passe por experiência viva momentos que você, para pensar e se falar, poxa, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu essa situação com você? Me parece que já vi essa cena. Não é verdade? Já aconteceu com você? Não é verdade? Pode ter acontecido. Eu tenho certeza. Talvez agora você esteja confuso ou confusa. Mas não é para ficar confuso ou confusa. A sua mente, ela é muito rápida. Então, ela processa tudo muito rápido. E tudo vem ao mesmo tempo. Você pode estar sobrecarregado. Porque você se sente responsável pelas dores do mundo. Você se sente responsável em querer ajudar todo mundo. E pagar contas que, na verdade, não são suas. Os anjos da luz são exatamente assim. Sabia disso? É desta maneira. Mas agora isso que você tem dentro de você não é a tristeza. É um vazio e depressão. Não é depressão. Na verdade, é uma coisa exagerada. Eu vou te falar uma coisa. Tudo isso vai desaparecer. Tudo isso vai sumir. Quando você se conscientizar na sua missão, no seu propósito. Então, por favor, nesse exato instante, tenha consciência que o anjo que está na sua casa, que está na sua família, ele é você. Não fique mais a assombrar-se. Você nasce para ser luz. Para de querer ficar tentando encontrar alguém que te conduza quando você nasceu para ser aquele que conduz. Vamos parar também e se comportar como vítima. Vamos parar com isso. Ou seja, um pobre coitado ou uma pobre coitada, uma pessoa sem sorte, insegura. Vamos parar com isso. Você é alguém muito especial. Tente você ao som da cura. Você, na verdade, nasceu para ser a voz, a boca e as mãos e os pés de Jesus. Deus, se levante, vai na fé, solte, abre essas asas. Seja quem ou seja que Deus criou para que você se torne e abençoe na vida de muita gente. Você é um anjo. Entendeu? É isso que eu quero falar para você. Vai sair essa borboleta. Vai sair do casulo. E ela vai voar. E você vai voar. Compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.